Fala pessoal, aqui fala JPGO08, estamos fazendo mais um vídeo no canal de State of Decay 2 e dessa vez pessoal fomos tipo por exemplo melhorar nossa base, isso aí. Foi uma pessoa meio que, minha garganta tá seca, mas antes disso a gente vai só, sei lá, só botar, só acostumizar os personagens e melhorar as habilidades, tipo o que eu fiz agora é quando tipo a gente corre mais, aumenta a nossa força no combate e tudo mais. Vou só tomar uma aguinha rapidinho aqui, porque hoje tá quente gente, preciso tomar água, mas então vamos personalizar nossos personagens para ficar tipo, sei lá, mais legais. Não gosto do gazalho, não, não, eu vou, eu acho que vou botar mais uma jaqueta, não, acho que vou botar essa jaqueta, um boné mais. Não, 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 soldado não, eu acho que vai ficar assim mesmo, ela vai tipo, peraí eu vou botar um gorro, não, é, vai ser um gorro, não, esse chapéu, o chapéu russo, isso aí, vou só botar ela com umas roupas mais da hora, por exemplo, isso, e para a Alicia, peraí. Tô precisando fazer um caminho do xerife, pessoal, que tipo, cada personagem tem um caminho diferente, ou seja, a gente pode ser negociante, construtor, xerife, ou líder militar. São quatro, infelizmente, mas são muito bons, você que decide. Mais histórias, entende? Ok, posso continuar, tomar água de novo. Ai, aquela coisa é foda, hein. Mas enfim, Nossa missão é, tipo, vasculhar as áreas e destruir esses núcleos vermelhos para o líder, para, sei lá, ajudar para a nossa comunidade. Mas para continuar e ter mais missões dela, tipo, depois de destruir todos os vermelhos, você tem que, tipo, atribuir um, uma das pessoas que tá no seu acampamento, ser o líder do grupo. Por exemplo, o Rick, de The Walking Dead, ele já foi líder do, do grupo dele, da comunidade dele. Ou, por exemplo, o Negan, do, do grupo do Salvador, do The Walking Dead, ele é o líder, entendeu? Pois, líder, essa coisa e tal. Mas nossa missão, pessoal, é buscar recursos para a gente, sei lá, nos ajudar nessa batalha, nessa luta contra os zumbis. Ah, contra o parafuso. Da hora. Vamos ver o que tem aqui. Beleza, vamos um pouco, busca rápida. Legal, o negócio de vender. Uma mochila boa e... Ah. É, gente, essas missões são, tipo, sei lá, um negócio de, sei lá, chamar a chamada da independência, assim, uma coisa DLC, sabe? Eu não acho muito necessário isso, quer dizer, se você quiser fazer, beleza, mas, sabe, sei lá, entendeu? Só faz se quiser. Porque pra mim não tem problema. Pra mim é só... Sobrevivência. Ah, que bom, tomado. Mas, enfim. Beleza. Vamos lá. Ok, encontrando um lugar aqui. Vamos esperar. Vamos ver se tem, tipo... Ah, merda, tem zumbi. Não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, desgraça. Sai da minha porta. Sai da minha porta. Aí. Ó, tem outro aí, ó. Morreu. Infelizmente morreu. Mas, enfim, vamos continuar. Bom de casa. Ah, peraí, não tem ninguém aí, não. Nossa, que risco feio. Ok. Filho do pai. Filha da erva. Toma. Ok, morreu. Beleza. Vamos abrir a portinha. Olá, dona de casa. E, gente, quando eu procuro... Sabe o novo Resident Evil 8? Cara, todo mundo ganhou uma nova waifu. Sabe? É que esse personagem tá viciado? Sobre aquela mulherona, caltona, caraca, hein? Resident Evil criou um papel personagem que... Ah, meu Deus. Sabe aqui, que coisa feia. Você não é o protagonista. Ok, obrigado. Sabe? Aquela mulherona, quem conhece, sabe? Que era, sei lá, tia, caraca. Eu nunca pensei que iam fazer. Porque já tiveram, tipo, o... O senhor X, que é aquele cara de chapéu de pele pálida que é muito sério. E o sábio. Sábio. E o... Aquele irmão. Sei lá. Criatura. Eu esqueci o nome. Aí, comento. Mas, enfim. Encontramos munição. Botando o assunto agora, no jogo. Encontramos a munição. Infelizmente, não... Não tem espaço para botar. Onde eu vou botar isso? Hum. Infelizmente. Peraí, vamos ver o que tem aqui. Mais munição. Oxe. Peça. Peraí. Vou botar isso. Eu vou guardar isso, 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 isso. Ah. Beleza. Eu acho que eu tirei minha arma de distância. Mas, sei lá. Ok. Prontinho. Já tiramos. Beleza. Agora vamos... Vamos para a nossa base. Já luteamos aqui tudo. Peraí. Aí, voltamos. Peraí, vou só tomar água rapidinho. Peraí, eu estou jogando. Jogar, beber água é difícil. Ok. Eu gosto de jogar esses tipos de jogos de sobrevivência, sabe? Criar uma comunidade que ajuda, sabe? Meio legal. E, ok. Pessoal, só avisando que, sei lá. Que essa coisa, só de jogar esses jogos exclusivos na Xbox, por exemplo. Só da hora. É minha opinião. Mas, se vocês vão gostar, é beleza. Só toda a minha opinião. Sabe? Eu gosto de jogar jogos de zumbi. Mas, enfim. Já chegamos na base. Vamos deixar nossas coisas aqui. Tudo isso. 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 Vamos guardar isso. Isso também. Isso. 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 E pronto. E pronto. Temos uma missão agora. Ah, é mesmo? Como falei antes. Muitos maus bocados. Mas precisamos achar sua tia. Se ela estiver viva, é claro. Mas, enfim. Vamos fazer um negócio. Vamos produzir alguns remédios. Porque, sei lá. Ou. É, vou produzir. Sei lá. Para a gente ajudar na parte da. Sei lá. Dos medicamentos. Porque a gente pode se fuder no futuro. Então. Sei lá. Precisamos de remédios. Beleza. Ah, não é tão longe. E a gente está perto de um local que a gente já lutou no último vídeo. Beleza. Vamos, até lá. Sai daqui, zumbi. Tô andando no meu carrão na noite aí, parceirada. Tchap, tchap, tchap. Tô andando no carrão. Matando os zumbis. E vai. Esqueça a música. Vamos continuar no vídeo. Eita. Caralho. Vai ficar cheio de postal até voou. Aqui. Nesse momento, pessoal. Irei encontrar a minha tia perdida do Paraguai. Meu Deus. Vamos lá por aqui. Ó, tem muita coisa boa aqui. Vou pegar. Ó, uma besta. Amém, senhor. Ouviu minhas prestes. Gente, besta ajuda no... Eu tenho uma horda. E a da peste vermelha. Ok, calminha. Calminha aí. Ah, quer saber? Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, aê. Peguei, peguei. Peraí, peraí. Vem, 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 vem. Aê. Hoje não, parceiro. Aqui é a facção. Eita. Sai, desgraça. Toma. Eita, porra. Bugou. Onde eu sou? Mas, enfim. Vamos continuar. Vai escolhendo a área e tudo mais. Peste vermelha. Peste vermelha. Isso aí, pessoal. Eu vou destruir esta maldita peste vermelha. Sabe, pode mudar um pouquinho na nossa comunidade. Não tem problema dos zumbis avermelhados. Isso aí, pessoal. Olá, dona de casa. Estou aqui para matar silenciosamente os zumbis na forma politicamente edu... Meda de educação na forma... Na forma do Assassin's Creed. Isso aí. Toma. 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 Ah! Eita, porra. Pode vir. Vem no fight. Vem no fight. Não estou com medo, não. Eita. Eita. Ah, meninos. Pegaram raiva. Pegaram raiva. Ai, fudeu. 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 Ok, peço uma ideia. Péssima ideia. Péssima ideia. Ah, agora eu quero ver vocês passarem para essa porta. Vem. Ai, maldita janela. Por que? Ok, que raios botaram uma janela? Que isso? Não posso culpar. Mas... Ai, meu Deus. Tem muito. Tem muito. Não dá. Não dá. Hora de usar a arma secreta. O carro. Vocês gostam de porrada, né? Seus levados. Pode vir. O pai tá on. Pode vir. Vem, vem, vem. Vem. Quer um carrinho, né? Quer um carro? Toma um carro para você, seu palhaço. Aê. Eita. Esse brinquedo voou do nada. Rapaz, doideira, hein? Mas, enfim. Pegar isso. Pegar esse almoço de peste. De peste. Beleza. Que não é peste negra, mas sim peste assurguentada. Pelo menos na Covid-19, hein? Já imaginou? Que merda isso daí daria? Mas, enfim. Vamos destruir essa coisa maldita. Sai, sai, sai. Se não vai machucar. Tenho oito de balas. Não. Seis agora. Vou continuar atirando. Tá quase morrendo, pessoal. Eu sinto isso. E... Nossa, a munição acabou. Ok? Bora usar. Ah. É uma chatigã. Eu devia tirar por perto. Mas, enfim. Vou tirar com a vista. É. Já se foi nossa chance. Então, né? Meter porrada. Pera aí. Ah, ok. Beleza. Toma. 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 Toma aí. Aí. Toma. Volta, 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 volta. Aí, calma. Ô, gente. Tá tenso aqui. Tá tenso. Ah, pera aí. Não tem munição. Vai, vai, vai. Ah, que merda. Ah, que merda de novo. S.B. Toma. Vai, vai, vai. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Eu sinto isso, pessoal. Eu sinto isso. Aê, tamo conseguindo, tamo conseguindo. Aê, conseguimos. Beleza. Maô. Agora vou só fazer o posto avançado aqui. Pera aí. Sai. Aê. Beleza. Vou só tomar um golinho d'água aqui rapidinho. Ai, que bom. Mas, enfim. Pegamos um negócio que pode consertar nos carros. Tem alguns itens bons. Mais armas boas. Tudo mais. Deixa eu ver. Ok. Fiz meu posto avançado. Vou reparar. Vou guardar isso, 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 isso. Essa peste. Beleza. Vou lutear aqui. Ok. Ok. Beleza. Pegamos uma missão de 12. Não, não, não era 12. Era outra. Hum. Eu acho que isso, aquilo não era 12. Eu acho que eu vi errado. Vou ver depois disso. Mas, enfim. E... Negócio de remédios. Legal. Legal, legal, legal. Vou... Acho que eu vou botar isso no carro, mas antes vou pegar o que sobrou daqui. Que bom. Beleza. Vamos, tipo... Guarda. Ah. Entendi. Isso é mais de... Palas de... De... Revolve. Eu confendi com 12. Ó. Peraí. Beleza. Guardando, guardando. Guarda isso. Isso também. Isso. Ah, isso. Vou deixar... Eu guardo esse Molotov. Peraí. Eu vou recarregar. Beleza. Recarregando. Peraí, pessoal. Vou só tomar agora rapidinho. Enfim. Já tomei. Eita. Ok. Vamos continuar. Mas, primeiro, eu vou consertar o carro. Aí, tá consertado. Que bom. Aí. Vou pegar outro saco de remédios. Porque a gente precisa muito de remédios. Peraí. Não encontrei nada. Beleza. Já tá aqui. Aí. Peguei. Beleza. Agora é só isso mesmo. Ok. Eu vou desfazer o posto avançado. Peraí. Prontinho. Desfez. Eu já desfiz. Vou botar aqui. Eu acho que eu vou já levar para a base. Vou só marcar no meu mapa. Para não esquecer. Beleza. Eu acho que não precisa. Eu acho que eu sigo o caminho. Beleza. Vamos já aqui de boa. Eita. Matamos um. Ah, peraí. Uma horda. Isso aí, pessoal. Quando mata uma horda inteira. Ganha influência. Mais uma horda. Peraí. Ai, merda. Subiu na outra porta. Não, 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 não. Não. A gente só conseguiu se produzir. Legal. De boa, de boa, de boa. Vamos ver o que esses caras têm. Mas antes. Aí, matei. Peguei a amostra. Beleza, então. Com licença. Vamos negociar. Tem uma rifle de caça. Molotov. Material. Vou comprar esse material. É, que eu já comprei, então, né. Vou guardar aqui para nos ajudar muito. Beleza. Vamos para a nossa casa. Beleza. Aqui, mas antes. Eita. Não acho que eu vou pegar um pouco de gasolina aqui. Espera aí. Vem, vem, vem. Ué, ele passou doideira, né. Morte ainda. Quebrando o pescoço. Matando com faca, na verdade. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver. Ah, uma gasolina. Um galão de gasolina. Vai ser bom para a gente. Vou só encher um pouquinho o nosso carro aqui. Vai ser bem útil. Encher o carro. Beleza. Vamos ver o que aqui tem mais. Eu acho que tem só mais para lá dentro. Beleza. Vamos ver o que aqui tem. Acho que deve ter comida. Ai, bosta. Vai. Ah. Não encontrei comida, mas encontrei gasolina. Encontrei de novo. Ok. Que sorte nossa. Ok, eu tenho que pegar essa. Aquela. Beleza, beleza. Peguei aquela. Ai, meu Deus. Zumbi. Morre. Ai, morreu. Que bom. Beleza. Vamos para casa. Acho que vou aumentar o depósito. Beleza. Acho que não. Ah. Remédios? Ah, eu tenho dois remédios, né? Então... Espera aí. Vou só... Vou soltar isso. Pegar o remédio. Soltar o remédio. Beleza. Pegar a gasolina. Também deixar aqui. Ah, eu vou só agora que eu lembrei que o tipo que eu podia ter trocado de vez. Ai, mas sei lá. O que aconteceu, já aconteceu, né? Então, continuar a vida, então, né? Ok. Beleza. Agora vamos continuar aqui. Ótimo. Belezinha. Vou falar com os sobreviventes agora. Ok. Aqui, meu consagrado. Ele consagrada. É uma mulher, né? É uma mulher. Ok. Normal, pessoal. O ótimo e caiu aqui. Mas, enfim. Voltando. Ok. Vamos ver... Vamos ver o que a sobrevivência... Essa sobrevivente tem. Espera aí. Não vi direito. Mas, vou negociar. Acho que eu... Não, nada. Beleza. Bem, vamos de volta para a nossa base. Tô pensando em um negócio do militar. Sabe, tem um posto avançado de militar. Isso, ah. Pode nos ajudar a fazer munição. Então, vamos lá. Ok. Espera aí. Vem, 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 vem. Aí. Peguei um. Nossa, eu dei esses zumbis, hein. Aí. Uma horda. Ih, tem outro. Vou embora, vou embora, vou embora. Beleza. Chegamos aqui. Beleza. De boa, de boa, de boa. Vamos ver, vamos ver em furtivo. É, esse aqui já tá morto. Ok. Ai, meu Deus. Espero que não me veja. Espero que não me veja. Ok. Ok, eu vou, tipo... Abrir isso. Ok. Oh, uma metralhadora e munição. Aí, que bom. Ok. Aí. Toma, da faca. Que bom. Consegui. Um amigo em apuros. Vamos fazer isso depois. Beleza, mas antes vamos... Continuar a... Lutear. Não tem nada aqui. Aqui, marca a Libre. Ok. Ah, munição. Que bom. E aqui tem na última caixa. Ah, uma grana de luz. Pensando bem, gente. Eu acho que eu não vou fazer isso por enquanto, sabe? Enquanto... Não vou fazer nenhum posto por enquanto, sabe? Vai ser na frente. Agora vou voltar pra casa, descansar um pouco, ok? Beleza. Vamos voltar pra casa. Tem muitos itens aqui. Ok. Eita. Ok. Já cheguei em casa. Deixar tudo. Guardar, 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 guardar. E guardar. Vou guardar tudo isso. Pera aí. Beleza. Guardar tudo. Que bom. Agora vou escolher o... É a missão dele. É a missão dele. Agora vamos vizinho de carro. Ok, vamos lá. Meu Deus, gente. Vamos conhecer mais um... Vizinho. Novos vizinhos. Que são chamados. Sabe? Aquelas pequenas comunidades. Dizem que não são a nossa. E vamos ver o que eles possam nos oferecer. Isso aí, pessoal. Beleza. Chegamos aqui. Ó. Foi na casa que a gente lutou. Acho que eu vou aceitar. Vou aceitar. Precisamos trocar um saco de suprimentos com eles. Onde a gente pode encontrar suprimentos aqui? Pode ser tipo qualquer saco. Beleza. Vamos procurar. Não deve ser tão difícil assim. Não vai demorar muito não, gente. Serão. Não sei aonde. Aqui. Nesse... Nesse lugar aqui. Nesse barracão. Ok. Ah, um gerador portátil. Legal. Ah, não. Só tem isso. Espera aí. Tem mais um. Cadê, cadê, cadê? Ai. Ai, que merda. Vai, 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 vai. Ah, um de gasolina. Sacanagem. Ah, mas é útil também. Ok. Beleza. Vamos ver o que é que tem. Beleza. Um energético. Um energético. Ok. Só para... Um parafus... Alguns parafusos. Ok. Merda, 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 merda. Não, não. Morre. Ai, merda. Isso é um especial. Ah, o que eu mais odeio. O que eu mais odeio. Ai, meu Deus. Ok, calma, João Pedro. Vamos encontrar. Ok, só pegar o veículo. Tudo mais. Vamos ver aqui. Ok. Ok. Beleza. Espera aqui. Tem aqui um barraco. Ok. Voltei minha... Voltei minha sacola. Voltei minha sacola. Por favor. Não. Ah, vai. Pistola boa. Pistola boa. Nice. Vou guardar esse girador. Ah, isso... Não usa muito negócio de distração, mas sei lá. Ok. Vamos pegar a... Pessoal, desculpa. O áudio caiu. Ok. Vamos ver por aqui. Ah, aqui. Com certeza aí tem. Por favor, santinha. Aí. Quebrou. Quebrou. Primeir uma placa, mas não ligo. Ok. Chegamos. Bora pegar. Bora pegar. Ah. Molotov. Eu pego isso depois. Ah, peraí. Eita. Nossa, tô doido. Tomei isso. Não ligo. Amém. Ih, essas coisas são boas. Circuito. Espera aí. Vou guardar isso. Ah, não, não, não. Não. Sai, coisa desgraçada. Meu Deus. É um zumbi... De armadura. Espera aí. Morreu. Amém. Beleza. Já peguei as coisas. Espera aí. Peraí. Vou ver o que tem aqui. Temos já um pão de gasolina. Não, não, não. Ai, que merda. Não quis fazer isso. Eu não quis fazer isso, gente. Vou só encher isso desnecessariamente, porque é para pegar aquele galão. Beleza. Vou só guardar mais um item. É isso, beleza. Vou lutear tudo, pessoal. Não deixar nada para trás. Beleza. Já lutei. Ok, peraí. Aí. Vamos voltar para nossos amigos. Vou só matar essa horda. Matei essa horda. Legal. Ok, vamos... Chegamos aqui. Legal, legal, legal. Legal. Ok. Ok, vamos negociar. Aí. Peraí, vamos negociar. Peraí, vamos ver o que pode nos oferecer. Vou vender... Vou vender... Vou vender... Vou vender... Isso... E... Além disso... Deixa eu ver que eu posso comprar... Vou... Vou pegar o combustível, isso. É, não sou compreendo. Beleza. Temos bons parceiros. Eu acho que eles nos darão melhores preços no futuro. E... Beleza. Vamos dizer que dá para vender. É nada. Ok. Vamos agora para casa. Aí. Beleza. Que bom. Beleza agora. Gente, já está quase chegando, pessoal. Ok. Vou matar esses zumbis aí. Chegamos em casa. Hum. Amém. Vou só guardar essas coisas. Opa. Peraí. Ok. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Se for novo. Dá o like. Compartilhar. E nos ajude a chegar aos 400 inscritos. Também me segue no Instagram. Ok. Peraí. Então, pessoal. Peraí. Agora. Fuuuui.